Lúcia Burgo aqui do nosso estúdio, ela que é coordenadora de marketing da CDL aqui de Criciúma. Lúcia, é um prazer receber você aqui. É um prazer estar aqui com vocês. Olha, se o pessoal lá dos cartões de Natal, do bairro da Juventude, estão criando, a CDL também está. E o pessoal que quer gastar, quer comprar, quer economizar também nessa época de Natal, pode sair muito bem com a campanha da CDL desse ano, não é mesmo, Lúcia? Sem dúvida. A gente criou uma campanha promocional, é a primeira vez que a CDL faz algo nesse sentido em relação à data natalina, que é considerada a melhor data para o varejo no ano todo. E a intenção é justamente de proporcionar ao consumidor que ele possa concorrer a vale-compras, que vão variar aí entre 500 e 5 mil reais. É um prêmio muito bom e dentro desses todos esses valores pode chegar a 30 mil, né? É o total. Mais de 30 mil, na verdade são 34 mil reais em vale-compras, né? Então a gente tem aí oportunidades várias, né? Para que o consumidor ganhe e possa usufruir disso como uma maneira até de complementar o seu Natal e pensar inclusive nas suas férias, enfim, naquilo que for da melhor conveniência para ele. E estar gastando no nosso comércio é importante, né? Fundamental. A ideia é justamente de valorizar o lojista local e é bom que se diga, são 250 lojas participantes na promoção. Quer dizer, a gente tem aí uma vasta possibilidade de oportunidades de compra, então o consumidor tem que ficar, é justamente atento para as lojas identificadas com o selo promocional, com a faixa que está na vitrine, para saber que ela participa então da promoção. O mínimo de compras é um ticket muito acessível, são 50 reais, então a cada 50 reais em compra, o lojista dá ao consumidor um cupom eletrônico e o consumidor está habilitado, depois do seu cadastramento no site, a estar participando dessas várias oportunidades de sorteio. Isso que é importante falar, se cadastra ao site, né? Exatamente. É bom lembrar que as pessoas que já participaram em outras oportunidades de promoções similares da CDL já têm o cadastro validado, mas é importante que essas pessoas atualizem seus dados, até porque se eventualmente esqueceu a senha de acesso, enfim, está ali uma oportunidade de atualizar essas informações para poder estar se mantendo em dia com as informações relativas ao sorteio. A Lúcia, a gente pode até conversar aqui tudo dessa área relacionada à marketing. A Lúcia, para quem não sabe, é minha professora na faculdade de SAC, que é importante salientar. É um plano estratégico, acho que, para movimentar ainda mais o comércio, né? É uma época que vende muito, mas acho que pode render mais ainda. Mas a ideia principal, eu acho, Vinícius, na intenção da CDL mesmo, até nem é tanto a questão da motivação para mais compras, mas principalmente de criar um diferencial no Natal, experimentar esse diferencial, ver se realmente o consumidor está afeito a esse tipo de apelo, de persuasão, e aí, uma vez que a gente entenda que, de fato, né, essa pode ser, sim, uma forma atrativa de chegar até esse consumidor, se pensar em amadurecer outros formatos de promoções similares para que a gente possa, em outras oportunidades, também estar oferecendo algo parecido com outros prêmios, enfim. Acho que é um test-drive importante, tanto para o lojista quanto para o consumidor, e nós estamos, assim, muito numa expectativa positiva em relação à promoção, porque, inclusive, é bom que se diga que ela surgiu de sugestões dos próprios lojistas. A gente tem um café de ideias na CDL, onde se troca ali N informações, e aí surgiu justamente essa coisa. Ah, por que não se pensa em fazer alguma coisa no Natal pela primeira vez, coletivamente, ofertando algum tipo de premiação? Quem sabe a gente experimenta, e aí dali surgiu, então, essa proposta que agora está indo para a rua. Outra coisa que é importante a gente sempre falar, às vezes, quem é de fora de Criciúma tem a noção, o comércio de Criciúma é no centro. Não, o comércio não fica só no centro de Criciúma. Boa lembrança. Na verdade, a gente está falando, e, aliás, é bom que se diga, por exemplo, que o Rio Maina está participando maciçamente da promoção. Nós tivemos, semana passada, a semana inteira destinada a treinamentos de lojista, dos funcionários, no sentido de que as pessoas soubessem operar o sistema e pensassem mesmo na promoção como algo para, justamente, facilitar a vida do consumidor. Então, dentro dessa perspectiva, nesses treinamentos, a gente acabou indo ao Rio Maina e eu fiquei muito surpresa. Foi uma grata surpresa a gente ter visto tanta gente participando do treinamento que demonstra que o bairro aderiu aí maciçamente. Então, é o que o Vinícius falou, de fato, a promoção está pela cidade toda, não é só o centro de Criciúma. Lúcia, deixar, então, o último convite para o pessoal participar dessa promoção? Acho importante que todo mundo acesse cdlcri.com.br. Ali tem todas as informações, Vinícius, tudo. As lojas participantes, como que o consumidor pode se cadastrar, atualizar seus dados. O regulamento todo da promoção está ali disponível também. Todas as datas de sorteio e os valores de cada sorteio. Então, está ali tudo certinho para que as pessoas possam conferir e ver de perto o que a gente está propondo e usufruam da melhor maneira possível. Porque o que a gente deseja, que o consumidor tenha um Natal incrível e, de preferência, com o Vale Compras da promoção presental de Natal. Que maravilha. Então, aproveite o comércio de Criciúma. Lúcia, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Fica o convite para que todos participem e estejam lá conosco. Perfeito. Participe do comércio de Criciúma.